Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, você está procurando conteúdo aí, estamos aqui no Baby Frame capítulo 74, bom, hoje vamos falar sobre pesca, pesca noturna, é isso gente, tem alguns peixes aqui, insetos, né, eu estou aqui insetos, tá, e você só encontra eles à noite, tá, eu estou com uma trinity aqui, e como você faz para conseguir pescar à noite, tá, primeiro você tem que vir à noite, né, tá, então deixa eu sair daqui um pouquinho de insetos, E aí a gente vai identificar pela nave, para você ter uma ideia, tá, e também aqui eu tenho algumas iscas, eu vou te mostrar aqui, tem algumas coisas que você precisa, a gente vai pegar um peixe específico, chamado Norg, e ele dá bastante reputação, tá, como você vai fazer, vamos aqui, estou aqui na minha nave, né, vou voltar aqui, de novo, aqui dentro, tá, vamos aqui, vamos ver se a gente tem uma isca, porque ele precisa de uma isca especial, vamos aqui, ó, cadê peixe, 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 é, aqui não é, quantos anos de peixe, pesca, Ah, ué, deixa eu ver, isca, ué, esse aqui não tem aqui, modular, diversos, será que eu tenho que comprar alguma coisa, vamos ver, isca, peraí, isca, ué, não tem aqui, isca, vamos lá, acho que tem que ir lá na primeiro, eu devo ter que ir lá na, hum, vamos lá primeiro aqui, ó, deixar o jogo solo, vamos aqui, insetos novamente, tá, ó, tá vendo, de 1 em 31 minutos, então eu tenho 30 minutos para poder pescar, Então o que a gente vai fazer, a gente vai primeiro comprar as iscas, tá, e vamos pegar esse peixe também da reputação, bastante reputação, tá, e tem algumas coisas que você vai construir, que vai pedir isso, tá, gente, então você vai aproveitar, já conseguir os seus itens para setos, vou apertar ESC aqui, ó, viagem rápida, vamos pro pescador, aí, look, tá, vamos ver a mercadorias que ela tem aqui, interessante, O que a gente quer, ó, também nas discas aqui, ó, eu não, eu peguei as isca, isca, aqui, ó, isca, 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 isca no orc, deixa eu comprar aqui, ó, será que é assim a isca? Deixa eu pegar 10 isca aqui, vai, eu sei que vai atrapalhar um pouquinho, deixa eu comprar 10 iscas, tá, comprei essa isca, vou comprar essa isca também, vou deixar 10 também aqui, 2.000, tudo bem, O que a gente precisa também, gente? A gente já precisa disso aqui, ó. Também isso aqui, ó. Pigmento luminoso. Vamos lá. Vou pegar 10 também, isso aqui, ó. Tá? Não, eu dei mil pontinhos, não é tão caro assim, ó. Deixa eu aproveitar também. Como eu já tô tudo upado, eu vou comprar outras riscas também. Isso eu já vou deixar pra fazer outros vídeos, tá? Vou comprar mais essa aqui também, tá? Beleza? Mas, em específico, a gente vai pegar um único peixe aqui, ó. O que a gente quer? Nossa, vai ter meus pontos tudo aqui. Eu quero pegar esse peixe aqui, ó. Tá vendo? Norg. Tá com esse peixinho aqui, ó. Troféu do Norg, tá? Então eu vou ensinar você a pescar ele. Então você pega uma isca. Ou se tiver mais. E os pigmentos, beleza? Então... E aqui é bom você comprar os três, tá? Da lança. Porque a gente vai usar essa pesca aqui, ó. Essa lança pesca é apresenta a lâmina afiada para perfurar placas blindadas. Não é esse. E dessa aqui, ó. Lança de pesca pele. Essa lança pesca de lâmina múltipla. Isso que permite ele perfure peixes de peixe escamoso. Então vai ser isso aqui, ó. Beleza? Vamos sair agora um pouquinho aqui. Vamos lá pra fora. Deixa o jogo à noite, tá? Vou apertar ESC aqui. Viagem rápida. E vamos falar com o Konzo. Você não puxa missão nenhuma. Só aperta ESC. Vai pro portão, tá? Deixa o jogo solo. E aí tem um lugar específico. Que você vai conseguir pegar esse peixe. Tá? Depois você pode trocar por reputação. Aí depois que eu pescar. Eu vou guardar alguns desses peixes pra mim. Tá bom? E a gente vai cortar depois alguns deles. Pra ver o que vem desse peixe. E aí você já vai estar... E vou fazer uma série de vídeos sobre isso aqui também. Uma sequencinha. Dos peixes também de setos e fortuna, tá? Então você vai ver com bastante vídeos sobre isso aqui. Vamos lá. Ó. O peixe. Esse lugar específico. Ele fica... Ó. Saiu aqui do portão, tá? Ele fica aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Beleza? Então a gente vai nessa plataforma aqui, ó. Ó. Ali, aquele símbolozinho ali, ó. Como tá a noite, vai aparecer o boss, tá? A gente não quer matar o boss. A gente quer só pescar. Tá? Então aqui, ó. Lembrando aqui, ó. Esse é o ponto da nossa pesca, tá? O botão tá ali. Quase de frente, tá? Opa. Tem um... O que é um bicho voando aqui? O que a gente vai fazer aqui, ó? Quando a gente não enxerga o peixe, tá, gente? O que a gente vai fazer? Vou apertar o Q, tá? E vou colocar minha lança de pesca. Essa aqui, ó. Ixi, só tem essa. Só tem essa? Vai essa aqui mesmo, tá? O 1. Ah, tá. O 1 eu escolho a lança. Tem ali embaixo, ó. 1. Eu posso escolher a lança. Lanzo, a tulok e a pele. Vou a lanço, tá? Se eu apertar 1 de novo, ó. Pera aí. Pera aí. O Q. Lança. Não. Vou trocar de lança. Eu quero pegar essa lança aqui, ó. Lança. Beleza? Agora, tá? Eu posso pescar, tá vendo? Só que eu enxergo. O que eu vou fazer aqui, ó? O número 2, tá vendo ali se eu apertar o 2? Já tem as iscas, ó. Eu quero a isca Norg, certo? Só que assim, se eu jogar a isca aqui, ó. Tá? Mesmo assim, eu vou jogar a isca e não vou ver o peixe. O que eu faço? Eu uso o 3. Ó, o 3, ó. O 3 é meu pigmento luminoso. Tá? Aperto o 3 uma vez lá na água. E eu vou conseguir ver os peixes. Certo? Olha lá. Olha como ficou diferente, bem mais fácil, tá? Você pode pescar tanto o Norg, como pegar esses peixes também, ó. E vai pegando aqui, ó. Assim que aparecer o Norg lá, ó. 24 quilos, tá? Até aparecer o Norg aqui, ó. Você pode só pegar ele se quiser, tá? Ele é meio redondinho, tá? Então, uma dica, gente. Se você quiser vir com um amigo aqui, pescar. Ó, aqui apareceu um, ó. Esse é o Norg, ó. Aqui, ó. Esse é o Norg, ó. Peguei, ó. Rapaz, é tão grande. Esse 34 quilos, rapaz. Esse é grande. Não aparece nem na tela aqui. Tá? Então vamos pegando aqui, ó. Vamos pegar um pouco mais aqui, ó. Tá? Você pode vir com um amigo aqui e só um gastar. Ó, tem um Norgzinho aqui, ó. Coitadinho. Esse é bem pequenininho, tá? Meio quilos aqui. Tá, tão pequeno que... Ô, e você viu que... Ah, ó. Talvez não seja nem essa isso. Você viu que machucou ele, ó? Vamos ver se eu pego agora. Nossa senhora. Pensa no bicho ruim de pescar. Vem, vamos lá. Mas o que que tá me atacando aqui? Ah, o Zazio é um gato. Vai pra lá, peste. Vai. Vai, peste. Vai atrapalhar na pescaria. Vamos lá de novo, gente. Pegar a lança. Eu vou pegar outra lança aqui, ó. Vou pegar a Tulok. A Tulok vai ser um pouco melhor. Vamos ver. Olha o Norg aqui, ó. Não essa lança. Vamos ver qual que é a lança. Tulok. Peri. Vamos pegar a Peri. A Peri, acho que... Vamos ver se a Peri quer. Não quer pegar esse peixe? Quer pegar o Norg, né? Que eu já... Um gato vim me atrapalhar. Acabou minha... Acabou minha... Não, não. Acabou minha luz. Não tá ali a luz. Cadê o Norg? O Norg foi embora. Errei também. Deixa acabar aqui, ó. Por enquanto eu tô vendo os peixes, né? Ali outro Norg. Ali é grande, rapaz. Vamos lá. Aí. Outro 33 quilos. Rapaz, dá um ban... Olha lá, outro aqui. Vamos ver o pequenininho. Vamos lá. Peguei... Aí, ó. Esse é o Norg. 4 quilos. Ah, bora tem que devolver, né? Esse bichinho tão pequenininho. Vamos lá. Vamos pegar um pouco mais aqui, ó. Ó, a isca tá quase acabando ali, tá vendo? Ó, tem outro aqui. Ó, outra aqui embaixo. Peguei outro Norg. Ó, vou jogar mais uma isca aqui, ó. Que a minha isca tá acabando ali, ó. Vou jogar um 2 da isca. E o meu negócio que afundou lá, tá vendo? Vou apertar o 3, que é do... Da iluminação. Tá? E vou fazer essa peça aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos pegar essa aqui, ó. Esse é desse dos bons. Olha lá. 6 quilos. Né? Aproveitar aqui, gente. E a peça aqui também, tá vendo? Tá aqui, a dano foi. Já cata os... Os peixes aqui. E é bom que ele captura, né? Ele não... Olha, rapaz. Esse foi de longe. Cadê? Eu quero o Norg. O Norg é o mais essencial pra... Deixa eu ver se tem algum. O que tem ali, ó. Tem um ali que não dá nem pra ver direito. Vamos ver se a gente pega. Nada aqui. Tem uns pequenininhos aqui. O que mais temos aqui? Esse aqui vai ter... Ó. E assim, cada lago, gente, vai ter um peixinho diferente, tá? Eu vou trazer os vídeos aqui pra mostrar pra vocês outros peixes aqui. E pra ficar fazendo silêncio. Ah, peguei esse aqui também. Esse aqui vai dar um olho de peixe. Olha o Norg ali, ó. Vai, top. Incrível, né? Eu fugi. Olha lá, onde ele tá? Olha lá, olha lá. Longe, longe. Olha, fica quieto. Vou pegar você na sombra. Isso é muito ruim. Vamos ver se aqui, ó. Ah, um Norgzinho ali. Pronto. Aproveitar esse aqui pra pagar meus riscos de pesca. Se tem um aqui. Ó, não é o Norg? Não, não é. É uma bota ali, parece-se. Vamos lá. Pá. Bom, acho que já está dando, né, gente? Vamos ver se tem mais algum aqui. Minha isquinha está acabando. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai pra... Olha, mais um Norgzinho. Vamos tirar gosto, né? Vamos lá. Ah, olha ali, aquele lá. Tem mais um pra cá, peraí. Ah, aquele lá. Eu tinha que ter um pouquinho na frente dele, ó. Aí, miserável. Vamos pegar um outro aqui agora. Aí, ó, aquele lá. Você tem que meio que prever a trajetória dele. Vou pegar uns dois grandão aqui, né? Esse grandão dá um... Nossa, que dá pra fazer um banquete aí. E aí, quando acabar... Olha, um Norg ali embaixo? Não, não é. Não é. E aí, você pode trocar por reputação. Olha o outro Norg ali, ó. Vamos ver. Nossa, como é difícil pegar aqueles peixes de baixo, hein? Acho que foi pra hoje, foi isso, né, gente? Vamos lá. Peraí, vamos pegar mais um Atarizeiro aqui, esse grande. Ah, acertei. Beleza, então vamos lá voltar. Tá certo, tá? Tá ali o portãozinho ali, ó. Vai voltar ali, vamos cortar e ver o que o Norg dá. Tá? A gente gastou um pouco de pontuação ali com... Com as iscas, mas se pensar... Aqueles outros peixes que eu peguei, sem ser o Norg, posso trocar por reputação. E compensar esse gasto que eu tive aqui. Beleza? Vamos lá. E como que você faz agora? Você vai apertar aqui, ó, Ask, tá? Viagem rápida e vamos aqui pro Pescadora. Tá? Tá vendo aqui, ó. Fornecer peixe. E cortar peixe, tá? Vamos cortar o peixe, tá? Eu vou cortar só os Norg, tá? Vou pegar esse aqui. Confirmar esse. Esse aqui também vou confirmar tudo aqui. E esse aqui, confirmar tudo também aqui. Beleza? Cortar peixe. Olha o que tá interessante, ó. Ele me dá o cérebro de Norg, escama de peixe e carne de peixe. Nossa. E óleo de peixe, tá? Mas acho que mais importante pra gente é isso aqui, ó, tá? E vou confirmar. Beleza? Agora, como faria a reputação? Você vai encortar, fornecer peixe, tá? Vamos pegar esse... Ah, tinha um outro aqui, ó. Eu posso selecionar tudo aqui, ó. Tá? Tá vendo que dá 905, 905 de reputação? Eu acho que não vale muito a pena, tá? Eu vou deixar esse peixe aqui por enquanto, tá? Porque eu vou pôr no meu aquário. Ah, e você vai pôr no aquário? Tá, eu vou aproveitar aqui, gente. Eu vou pôr esse aqui, ó, no aquário, o Norg, tá? Vamos lá mostrar pra vocês como eu fui pôr no aquário, tá? Só pra poder finalizar o vídeo. Vou sair de setos aqui, tá? Você tem um aquário, gente. É, você tem um aquário. Quando você tiver liberado de seus aposentos, você vai poder ter um peixe no seu aquário lá. Eu coloquei uns peixes lá de metal lá, mas eu vou tirar depois. Ó, então vamos lá. Vamos decorar. Você vai aqui na sua nave, depois que você fizer o seu... Uma jornada. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, um painel. Vamos lá, ó. Personalizar aposentos, tá? Aí tem o tanque lateral, ó. Tá vendo? Adicionar peixes. Adicionar peixes. Eu vou remover aquilo lá, ó. Eu vou remover peixes, ó. Coloquei, ó. Vou remover tudo isso aqui, ó. Esse, 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 esse. Vou remover tudo isso aqui, ó. Tá? Remover tudo. Concluído. Tá vendo? Não tem mais nada. Agora eu vou adicionar só o Norgzinho lá. Aqui, ó. Concluído. Tá vendo? Peixinho? Cadê o Norg? Fica aqui, Norg. Só tá você. Adicionar peixe. Tá, deve tá lá. Vamos lá ver se ele tá lá dentro. Cadê? Ele tá em algum canto aqui. Só coloquei ele. Acá, Norg. Você tá no tanque sozinho. Cadê? Ali. Ó lá. Viu? Ó lá. Ele passeando aqui. Ó lá. Esse é o Norgzinho. Ó lá. Cadê? Vem aqui. Cadê peixe? Ó lá. Viu? Ó lá. Tá adicionado o Norg. Rapaz, isso é feio mesmo, meu. Você tem um bigode? Rapaz, você tem um bigode. Que, 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 que peixe feio. Mas tudo bem. Vai ficar sozinho ainda no Norg, tá? Aqui eu vou pôr só os peixes de setos. E aqui, quando o compro tiver platina, né? Gente, você pode até ter aqui na frente, ó. Um aquário aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Um grande aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa esse aqui, ó. Não, aqui são as estampas. Aqui, ó. Aquário, ó. Você pode ter um aquário grande, rapaz. 90 platina. Deixa eu comprar aquário que eu tiver. Mas eu só dei uma platina. Então, isso aqui é uma maneira de você estar colocando os peixes aqui também. Valor, gente? Então, deixa o like aqui no seu joinha. E até mais tarde. Valeu, pessoal. Esse é um jeito de você estar conseguindo pescar o Norg. Valor? Boa. Até mais, pessoal. E deixa o likezinho aí. Esquece não. Pegamos o Norgzinho. Quem sabe a gente pega mais. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal.